O Covid-19 tem mudado a rotina de muita gente. Não é diferente também no Exército. Eu estou recebendo com muito prazer aqui no estúdio do Dourados News TV, o General Eduardo Tavares Martins, que é o comandante da 4ª Brigada. General, obrigado pela visita. Eu gostaria já de cara de saber o seguinte, como é que está a rotina da 4ª Brigada? O que é que mudou com essa pandemia? Bom dia a todos. Agradeço o convite aqui ao Dourados News. A rotina da Brigada, como em toda a sociedade, foi impactada pela situação do Covid. Nós somos uma atividade essencial. Por conta disso, não há possibilidade de nós pararmos as nossas atividades. Em decorrência, o que nós estamos fazendo? Aumentamos em muito as medidas preventivas, sanitárias relacionadas ao Covid. Todos os dias, nas nossas entradas no quartel, temos aí pessoas ligadas à área de saúde para fazer uma entrevista e um controle do nosso pessoal aqui dentro do quartel. E, dessa forma, nós estamos trabalhando. Ao mesmo tempo, o que nós temos feito é apoiar a sociedade, tanto aqui em Dourados, quanto em toda a zona de ação da Brigada. A 4ª Brigada, ela trabalha desde o Mundo Novo e Iguatemi, no sul do estado, na porção mais sul do estado do Mato Grosso do Sul, até a área de Três Lagoas. Então, em todas as nossas cidades, nós temos feito aí um trabalho muito grande junto à sociedade, no sentido de auxiliar as ações do Poder Executivo, em relação à pandemia, as medidas relacionadas ao combate à pandemia do Covid-19. Estamos fazendo isso através de ações de descontaminação, particularmente aqui em Dourados. Já fizemos ação na Câmara Municipal de Descontaminação, no Terminal de Transbordo Rodoviário, no Hospital da Vida, na UPA, nas Unidades Básicas de Saúde. Na área da fronteira, com as nossas unidades, nós estamos fazendo um trabalho mais forte de controle, fazendo uma ação de entrada de pessoas no país junto com a Polícia Federal. Existe, nesse momento, uma atenção muito grande quanto a isso, por causa do controle da pandemia. E, ao mesmo tempo, mantendo a nossa missão constitucional, no que trata o combate aos ilícitos transnacionais, que continuam acontecendo, infelizmente. Comandante, como é que é feita essa desinfecção, uma vez que a gente vê muito cuidado por parte de quem está trabalhando? Com certeza. Nós temos dois tipos, nós chamamos mais de descontaminação. Essa ação acontece para os militares que trabalham nas nossas unidades, sejam através de medidas simples de lavagem de mãos, uma solução ligada com água sanitária, misturada com água para os pés e para todas as rodas de viaturas e carros que adentram a nossa unidade. Então, isso é um trabalho de proteção individual dos militares para preservar o nosso pessoal e o nosso acartelamento. Ao mesmo tempo, nós fazemos um trabalho com uma equipe que foi treinada. Nós temos um médico veterinário e profissionais de saúde lá na Brigada, que treinaram uma equipe, na verdade foram duas aqui em Dourados, para realizar ações de descontaminação. O que consiste nisso? Basicamente, numa aplicação de uma solução, como eu falei para você, de maneira bem simples, é uma mistura de cloro com água, e isso daí é eficiente para a descontaminação de áreas que poderiam ficar em uma superfície contaminada com o vírus do Covid. Então, nós realizamos, após a capacitação que foi feita dessa equipe, um treinamento, uma ação dessa equipe junto a essas áreas mais sensíveis a possíveis contaminações por Covid. Por exemplo, o Hospital da Vida tem uma rotatividade muito grande de pessoas, a UPA, a Unidade Básica de Saúde, são locais onde existe uma movimentação muito grande de pessoas, naturalmente pode acontecer a possibilidade maior de termos pessoas com Covid. Então, uma medida preventiva muito efetiva são essas ações de descontaminação. Então, os nossos militares vão lá, realizam essa aplicação da solução em todos os locais de maior passagem de pessoas, nos locais comuns, tipo banheiro. Dessa forma, a gente está colaborando com a sociedade numa medida efetiva e preventiva para dar apoio, particularmente, aos profissionais de saúde aqui do município no combate ao Covid-19. Esses militares estando também na linha de frente, o Covid chegou no Exército já ou não? Na nossa tropa aqui da 4ª Brigada, nós não tivemos ainda relato de militares com o Covid. como eu falei, nós fazemos aí diariamente esse nosso acompanhamento, esse nosso, é um questionário, uma entrevista de chegada, onde aqueles militares que são sintomáticos são separados e encaminhados para uma área de saúde nossa, onde o médico faz uma avaliação. Aqueles que estão com uma situação sintomática semelhante ao Covid são encaminhados para a realização de testes e, logicamente, fazem a quarentena, que é o procedimento padrão recomendado pelos médicos. No momento, nós não tivemos ainda casos confirmados de militares da 4ª Brigada com o Covid-19. Tivemos casos suspeitos que não foram confirmados. Então, essa é a nossa situação. Agora, o Covid-19, ele é uma realidade para todo o nosso mundo, para o nosso país e para a nossa cidade. Infelizmente, a gente sabe que não será possível. O Covid é uma doença que vai conviver com o que nós já temos da gripe HN1, que nós temos do sarampo, que nós temos da dengue, do chikungunya. São situações de saúde que serão parte da nossa realidade. General, nós já ouvimos algumas especulações, inclusive, gente sugerindo a participação mais efetiva do Exército em nossa cidade na fiscalização. Isso seria possível? Nós estamos colaborando com a cidade, além dessas ações de descontaminação, nós estamos colaborando com o capitão médico do Exército, que é infectologista, que participa do Comitê de Saúde aqui do município, que presta assessoramento direto ao Poder Executivo no aspecto de medidas sanitárias e medidas de saúde, políticas de saúde de maneira geral que podem ser adotadas. O emprego do Exército em barreiras sanitárias, nesse momento, seria prematuro, até porque, para o emprego do Exército em determinadas tarefas, nós precisaríamos de uma medida chamada garantia, que é de uma medida do Governo Federal, que é um decreto de garantia da Lei da Ordem, na qual autoriza o emprego de tropas militares em reforço ou em substituição às esferas municipal, estadual e até mesmo a federal. No momento, a gente não observou um esgotamento completo das possibilidades do município para realizar suas tarefas, por exemplo. O Guarda Municipal tem conseguido gerenciar as ações de barreira e de contenção de pessoas para cumprimento do toque de recolher. Nós temos observado a participação da nossa Polícia Militar, da Polícia Civil no policiamento ostensivo. Então, não há nenhum indicador de falência ou de incapacidade desses órgãos na gestão da crise. E, se por acaso houver esse indicador, praticamente o Exército, integrado à sociedade, com a devida legalidade necessária, vai participar, não tem nenhuma dúvida disso, porque isso aí é uma característica das Forças Armadas, a participação efetiva dela, junto à necessidade da sociedade. Nós existimos para isso. Legenda Adriana Zanotto